J Jammies, áudio e vídeo Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais E quando eu te vi Fiquei maluca, apaixonado por você Caindo nessa, eu tô querendo Eu te amo demais Eu te amo demais É cachorro I love you, baby, I love you Dona, eu tô querendo eu te lascar Te amo demais Porque eu te amo demais J Jammies, áudio e vídeo Diretamente do Cordão Maranhão pra todo o Brasil Vem ele, Ciroc Mix O homem que vem do Axé da Bahia Ajudar o Pelirique Um, dois, três e vai Meu nome da J Jammies, áudios e vídeos Vivaço no YouTube Tamo junto, meu irmão J Jammies, áudios e vídeos Macombeira, macombeira, macombeira Eu viaja 50, léga Eu viaja 50, léga Pra cumprir mão, obrigação Eu viajo de cinquenta léguas pra cobrir uma obrigação Tu quer vim, 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 vim Mas eu tava em casa fumando, bagulho, a polícia chegou E eu tava em casa fumando, bagulho, a polícia chegou E não mexe comigo que eu sou maconê, eu sou, eu sou Mas não mexe comigo que eu sou maconê Maconê, 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 maconê Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Sucesso! Eu não tô nem aí, eu não tô nem aí Eu não tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou virar bicho do mato pra comer você tudo Come ele primeiro, vale, come ele primeiro, vale Vou virar bicho do mato pra comer você tudo Come ele primeiro, vale, come ele primeiro, vale Macumeira, 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 macumeira Macumeira, 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 macumeira Não tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Jotas Janis, áudio e vídeo Este amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a mão, este amor Este amor sempre lhe pertenceu Este amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai ai ai, por mim me dá prazer Este amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai ai, por mim me dá prazer Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Este amor é todinho seu Este amor sempre lhe pertenceu Este amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai ai ai, por mim me dá prazer Este amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai ai ai, por mim me dá prazer Oh, 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 oh Meu patrão Zé, tamo de povo Caixara Clube Monicípio de Matias Olímpio Chamando o pise Vem dançar minha pisadinha Vem, vem, vem Ele disse vem dançar minha pisadinha Vem, vem, vem cá novinha Vem dançar minha pisadinha Olha o patoque, patoque Não saia do galope Vai nessa dancinha que estourou Olha o patoque, patoque Não saia do galope Vai nessa dancinha que estourou Olha o patoque, patoque Não saia do galope Vai nessa dancinha que estourou Olha pra toque, pra toque, não saia do galopo e vai nessa dancinha, vai! Alô galera, os Seca Bares, Rafa, Cachorrão, DJ Juscelino, ao vivo! E tu vem dançar minha pisadinha, vem, vem, vem cá novinha Vem dançar minha pisadinha, nessa dança, Rafa E eu disse vem dançar minha pisadinha, vem, vem, vem cá novinha Vem dançar minha pisadinha, nessa dança, Rafa Olha pra toque, pra toque, não saia do galopo e vai nessa dancinha que estourou Olha pra toque, pra toque, não saia do galopo e vai nessa dancinha que estourou no tic Olha pra toque, pra toque, não saia do galopo e vai nessa dancinha que estourou Ela é patoque, patoque, não saia do calopo e vai É saia da senha, tamo bem, vai!